O que é a questão da saúde? O que é a questão da saúde? A gente vê que o artigo 9.6 garante isso, que é saúde é um direito de todos e dever do Estado. E o que é que a gente tem visto isso? A gente vê que o aluno diz que o governo entra o governo e sai o governo e a questão da saúde pública continua no CTI. Então, hoje se fala muito na questão da clínica da família, mas em geral a gente vê que ainda é um embrião. A gente tem que caminhar muito a nível da questão da saúde liberal. Embora o fundo sejam os melhores, vamos dizer, planos a nível de governo e sociedade do mundo, mas a gente vê que nem sempre foi assim. Hoje a gente tem a garantia que qualquer pessoa pode ter acesso aos hospitais, mas em geral não consegue encontrar um hospital funcionando. Tanto a nível de recurso humano, que são os médios que entenderam, quanto a nível da questão dos insumos básicos. É médio, por aí vai. E a questão do transporte também, como não poderia deixar de falar, a Zona Oeste hoje enfrenta um grave problema no nível do transporte. Hoje, para se chegar no centro da cidade, o cidadão demora muitas vezes pela via de abril da Brasília, os engarrafamentos, qualquer tipo de acidente para tudo. Então, se chegar no centro da cidade hoje, requer muita paciência e saúde. Entendeu? É uma cidade que demora no percurso de duas a duas horas e meia. Toda a questão que a gente conhece, demora de ônibus, por aí vai. E como não poderia deixar de falar da questão da cultura, a gente vê que a nossa região é muito esprovenida disso. Até a questão cultural mesmo, não havia uma discussão em cima disso. Tanto a nível do governo como a sociedade. Isso é tudo que era praticamente jogado para debaixo do tapete. Dizia-se que fosse a questão da Zona Oeste.